Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Sharshok e o vídeo de hoje é a nova espingarda tática lendária Se você gostar, não esqueça de nos apoiar com a tag Shok na loja de itens Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo, são 6 horas da manhã, velho Eu acabei de acordar e entraram alguns itens novos, velho Tem muita coisa nova, vou mostrar tudo pra vocês Espero que vocês estejam preparados Porque tem, mano, uma 12 nova aí, tática de raridade épica e lendária O dano da épica é 83, o dano da lendária é 87, velho Vamos ver como é que é Vamos ver como é que é, vamos tentar encontrar ela, velho Espero que você goste, velho Se você curte, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal Esses dias de arma nova a gente faz, mano No capricho o vídeo, então, mano Ajuda a gente E é nóis, bora que bora, velho Ó, eu tô caindo na casa do cachorro mesmo De sempre Tem umas 12 ali, mas É, eu tô caindo na casa do cachorro mesmo Já foi mais um Bom, enquanto a gente não achar a arma, velho Mandaram ver nos caras Mais um Tá, deixa eu ver Acho que tem alguém aqui Tá, deixa eu ver Beleza Tem bastante loot aqui, mas eu acho que não tem a 12 nova Beleza Beleza Quem pegou aquele drop lá, cara É, eu tô caindo na casa do cachorro mesmo Vamos lá. Tamo junto. É ela? Ah, não acredito. Olha o cara mirando em mim ali. Vamos embora. Vamos embora, moleque. É isso. Boa, maravilha, velho. Bom, vou subir ali. Mano, agora a gente vai ruxar geral com essa bagaça aqui, clã. O cara se matando ali. Lá vai ser... Vamos lá, vamos lá. Vamos ser os primeiros, velho. Eu não vou nem atirar antes com ela. Vou direto no cara, velho. Sem saber como é que é. Nada mal. Nada mal, moleque. Vamos lá no outro. Vamos lá no outro. Tô gostando do que eu tô vendo. Ai, velho. Não era pra cair. Vamos lá no outro. Bom. Bora. Bora que tem bastante cara pra nós matar ainda, velho. Mano, eu gostei do que eu vi, hein. Não sei se ela substituir a combate, mas... Se encontrar ela durante o jogo, dá pra usar. Bora. Uh... 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 Mano, dá pra brincar com isso aqui Dá pra brincar legal com isso aqui Minha bola foi parar lá e o cara pegou Não é isso, não? Procede isso aí, produção Bom, eu vou pegar aquela fedorzinha ali E uso o pé Jumpei, beleza Não tenho mais pad Tem dois caras lutando ali Nove players vivos, mano Da hora Até agora o teste foi bom no negócio Ah, não atirou, velho Qual o problema desse jogo? Jogou Nossa, mas foi quase, hein Que eu te dei um predict lindo, velho Segura aí, família Nossa Aquele lá é o bot Onde tá os dois? Onde tá os dois? Olha, eu vou naquele ali Nossa Coitada Isso aqui nem entendeu Beleza, tem eu e mais dois Vamos administrar, velho Deu pra gente ver bem Deu pra gente ver bem a doze nova já Eu curti Nossa Obrigado O último tá lá longe, velho O cara acha que ele tá lá ainda Vamos lá Sniper 3, 2, 1 E... Nossa Vem Vem com que no tom Pegou isso Atirou Bom, deixa eu recarregar bem Tamo safe aqui Eu vou matar a carma nova Tá exaltado, hein GG GG Galera Mano, eu achei bem legal essa doze Mano Bem legal Porque tem um... Meio que tem uma sensação de tática De... De pump nela Não sei, velho Achei bem legal São 6h50 da manhã 6h40 da manhã Espero que você tenha gostado, velho Eu não podia falar muito alto aqui Mas... Deu pra ver como é que funciona a arma Tamo junto, velho Dá seu like aí Se inscreve no canal, galera Ajuda a gente Bora bater esses 900k tão sonhados E obrigado demais por vocês apoiarem a gente Tamo junto Um abraço E não esquece Comenta aqui O que você achou dessa doze Tchau 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 E aí